Olá pessoal, tudo bem? Provavelmente vocês devem ter percebido algumas mudanças nas nossas mídias sociais. E hoje eu resolvi gravar esse vídeo pra vocês pra contar um pouquinho sobre isso e contar o que aconteceu com o Namaste 308. Essa história começa em 2011. Eu e o Davi criamos um blog de viagens chamado Coração Viajante. Talvez alguns de vocês lembrem dessa época. No começo era só um hobby, mas quando a gente veio pra Austrália em 2015 eu decidi que eu queria levar o blog como uma profissão mesmo. Na época eu estudei bastante sobre nomadismo digital, sobre marketing de conteúdo e essas coisas que vocês já ouviram falar. Eu tinha até um nome pro blog, o Inspire Felicidade, porque eu queria inspirar as pessoas a terem uma vida mais feliz. Quem procurar no Instagram vai até encontrar umas fotos bem antigas. Mas aí no ano seguinte a gente resolveu fazer a nossa viagem de vã pela Austrália que foi um grande sonho que a gente realizou. Que são todos esses vídeos que tem aí no canal que alguns de vocês já acompanharam. A gente não queria viajar só por viajar, a gente queria dar um sentido maior pra nossa viagem. Então a gente criou um projeto onde a gente ia estar viajando pela Austrália de vã e ao mesmo tempo parando nas cidades e dando aulas gratuitas de yoga. Por isso surgiu o nome do Namaste 108. Mesmo depois da viagem ter terminado, a gente continuou levando o nome do Namaste 108. Mas sempre tinha uma parte de mim que queria falar sobre muito mais coisas e não só sobre yoga e viagens. Eu queria inspirar pessoas, eu queria falar sobre sonhos, eu queria falar sobre felicidade, eu queria falar sobre o que eu quisesse. E eu sentia que a palavra Namaste estava muito amarrada ao yoga. Foi aí que a gente decidiu dar uma repaginada em tudo e mudamos todas as nossas mídias pro meu nome. E por que pro meu nome? Eu já tenho meu blog pessoal desde 2001. Foram vários momentos de idas e vindas pra esse blog, mas eu sempre tive muito carinho por ele porque foi ali que eu comecei nesse mundo digital. Só que em 2010 eu perdi todos os meus arquivos do blog, todos os posts, tudo. E eu fiquei super desanimada e na época desisti de tudo. E por muito tempo eu fiquei me martirizando por não ter levado o blog em frente. Eu ficava pensando, ah, onde é que eu estaria agora se eu estivesse dando continuidade com o blog, né? O que seria da minha vida hoje? Então eu sempre tenho essa parte de mim que me cobrava demais. Mas tem uma frase que me servia sempre como um consolo e que me motiva muito. Que eu vou deixar aqui pra vocês de inspiração. O melhor momento pra plantar uma árvore foi há 10 anos atrás. E o segundo melhor momento é agora. Então aqui eu quero finalizar esse vídeo deixando essa inspiração pra vocês. E também dizendo que 2019 é o ano em que eu vou plantar a minha árvore. E também porque a gente comprou uma câmera nova e eu aprendi a editar vídeos e eu tô super empolgada. Mas eu quero saber de você. Você tem algum projeto adormecido que você quer retomar em 2019? Se você sentir que 2019 é o ano que você quer fazer acontecer, comenta aqui embaixo. Semente de girassol. E se você quiser acompanhar essa nova fase do projeto, se inscreve no canal pra você não perder os próximos conteúdos. E eu te vejo no próximo vídeo. Até lá! Tchau! 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 Tchau!